Aprenda comigo agora como instalar uma caixa de gordura da Tigre de forma correta. Primeiro passo, você tem que observar o projeto e ver aonde é que no projeto está identificada a pia da cozinha, onde está aquela bancada. Observou? Então trabalhe com a caixa de gordura o mais próximo da cuba da pia. Então nesse caso a pia vai estar do lado de dentro dessa casa e nós vamos colocar a caixa de gordura logo próxima. Outro ponto fundamental é fazer a abertura da caixa, como você está vendo agora no vídeo. Eu abrindo o buraco dessa caixa e esse buraco tem que ser aberto maior do que a própria caixa. Segundo passo, vamos nivelar o fundo da caixa com areia grossa. Com uma colher, vamos acertar o fundo da areia grossa que nós jogamos. Josias, por que você não está usando um concreto e optou em usar areia grossa? Porque a areia grossa, eu consigo nivelar ela perfeitamente a nossa caixa de gordura. Então com a própria colher mesmo, eu faço a compactação da areia. A areia usa areia, porque a areia é bastante densa. Então a terra eu preciso compactar muito bem. A areia não, a areia já é bem densa, porque as partículas dela são menores. Olha, e aí nós vamos ver se a caixa de gordura já está no local. Tá, caixa de gordura está no local. Josias, e o nível aqui em cima? O nível nós vamos usar prolongador. Prolongador eu tenho a opção de cortar o prolongador e é isso que vai ser feito. Dependendo do lugar que você vai colocar a sua caixa de gordura, você não tem necessidade de colocar o prolongador. Você pode levantar a caixa de gordura no nível do piso, com a tampa, né? Com a tampa no nível do piso e fazer a sua instalação. Mas aqui nesse caso, eu sou obrigado a usar um prolongador. E eu vou mostrar para você, nesse vídeo ainda, o prolongador que eu vou usar aqui. Então ela praticamente, ela está no nível. Agora vamos começar a parte de montagem. Aqui nós temos uma tubulação que sai, que entra, né? Que vem da pia. Uma tubulação de 50 milímetros. E aqui nós temos uma saída que vai sair para o ramal principal, que é uma saída de 100 milímetros. Vamos usar agora uma ferramenta para fazer a perfuração aqui. E vou mostrar para vocês, passo a passo, como fazer o encaixe das conexões. Com a serra a copo, eu vou abrir essa parte aqui, ó. Então aqui é uma serra no diâmetro de 50. Removi essa entrada aqui. Agora com uma lima, eu vou acabar de remover todo o rebarba que ficar. Com o uso de uma lima, eu vou remover toda a rebarba. A nossa caixa de gordura, ela vai ser instalada assim, ó. Dessa forma aqui. Do jeito que está aqui. Entrada de 50 e saída de 100. Então eu vou montar primeiro a entrada. A altura, pessoal, do outro lado da pia, do lado de dentro, do lado externo, tem que ficar com 60 centímetros. Coloquei uma luva nesse ponto aqui. Agora, vamos usar a cola PVC. Vamos colar essa parte aqui. Essa parte aqui, ela é soldável na luva de 50. Essa aqui, ela já não é soldável. Essa aqui, eu coloquei ela com anel de vedação. Agora, esse ponto aqui, ó. É o ponto que eu vou fazer com o anel de vedação, pessoal. Então nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar ele aqui agora. Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui. Então vamos... Primeiramente, eu vou fazer a limpeza. Eu vou limpar bem essa parte aqui interna. Tirar todo o resíduo que tem. Fez a limpeza? Fiz. Então agora, a gente vai por o anel. Vou colocar o anel de vedação. Eu vou usar a pasta lubrificante tigre também. Ela é uma pasta própria para você colocar o anel de vedação. Ela lubrifica, né? Eu vou pôr aqui também no tubo. Vou passar no tubo. Feito isso, nós vamos encaixar ele agora dessa forma aqui, ó. Aí. E aí, eu olho por dentro para ver se ele encaixou totalmente. Ele encaixou totalmente. Então, ele vai ficar aqui, ó. Esse é o ponto que a nossa caixa de gordura vai ficar. Agora, está faltando eu instalar aquela parte ali. E instalar essa outra parte aqui que sobe. Então, essa aqui é um tubo de 100. Então, no tubo de 100, nós vamos colocar... Deixa eu fazer a limpeza. Vou fazer a limpeza. Vou colocar o anel de vedação no tubo de 100. E aí, aqui é que vai sair o tubo de 100 que vai para a nossa mestra. Mais uma vez. Está bem limpinho. E vou limpar também essa parte aqui. Para a colocação do tubo mestre, eu usei um anel de 100. E aí, ó. Nós vamos usar... Aqui, ó. A pasta lubrificante da Tigre. Então, agora a gente vai... Com o tubo... Com outra pessoa ajudando, pode empurrar. Aí. Foi. Beleza. Aí, ó. A nossa caixa de gordura... O corpo dela está instalado. Agora, qual é o próximo passo? É eu instalar aqui a parte do prolongador. Esse aqui é o prolongador, pessoal. O prolongador... Ele vai ser instalado dessa forma. E agora, eu vou ver se esse prolongador... Ele já está no nível desejado. O que é o nível do piso. Se ele não tiver e precisar abaixar... Eu tenho condições de abaixar... Eu tenho condições de ir cortando aqui, ó. Então, se você precisar usar o prolongador, a caixa de gordura da Tigre tem o prolongador. E esse prolongador aqui, você pode ir limitando ele. Diminuindo a altura que você precisar. Ele vem com uma tampa reforçada, né? A caixa de gordura vem com essa tampa. Que é... Do jeito que ela está aqui, ó. Ok? Mas agora eu vou fazer a fixação da caixa, pessoal. Josias, como é que você vai fixar essa caixa? Essa caixa... Ela está no nível. Agora eu vou segurar ela aqui... E o tio vai jogar areia grossa... Em volta. Que agora nós vamos travar a caixa, pessoal. Agora a gente vai travar a caixa com areia grossa. Então a gente vai compactando com areia grossa em volta. Deixa eu pôr a tampa. Que não cai nada dentro. Aí. Você vai compactar esse aqui socando, não. Nós vamos compactar com água. Encher o baldinho da água. Vamos jogar a água em volta. A areia ela vai ceder. Ela vai preencher todos os vazios. E ela vai formar uma compactação hidráulica em volta dessa caixa. E depois nós só vamos fazer a instalação do prolongador. E fazer a instalação da tampa. E aí a nossa caixa de gordura está instalada corretamente. Pessoal, estou fazendo a instalação da caixa de gordura da Tigre. E agora estou fazendo a compactação hidráulica. Pode jogar a água em volta, tio, fazendo favor. Em volta da caixa. Olha aí, pessoal. Isso nós chamamos de compactação hidráulica. A água vai levar a areia para todos os vazios que tiver embaixo. Isso fará com que a minha caixa fique bem compactada, pessoal. Pessoal, o nível dessa tampa vai ser pela porta lá. Onde está o nível lá. O nível. Eu vou deixar 12 centímetros abaixo do piso da casa. Então. Aqui eu venho. E eu coloco. A trena. Está com nível a laser. Vocês não estão vendo, mas está com nível a laser. 12 centímetros. Então a tampa vai ficar aqui. Do jeito que você está vendo aqui. Então eu vou agora remover. A tampa. E vamos começar. A colar. A colar o prolongador. Eu vou remover o prolongador. Eu vou limpar primeiro. Nós vamos lixar isso aqui. Deixa eu pôr a tampa aqui. Nós vamos lixar. E aí. Vamos limpar. Esse pano está úmido. Com uma solução. Limpadora. Então vamos limpar. Ele está úmido. Umedecido com uma solução. Limpadora. Ok. E aí vamos. Colar. Vamos então. Fazer. A instalação. Do prolongador. Instalei. O prolongador. Josias. Qual é o próximo passo agora. Próximo passo agora. Vamos remover a tampa reforçada aqui. Ela vem uma tampa reforçada. Viu pessoal. Ó. E vamos colar o suporte da tampa reforçada. Esse suporte aqui. Ele tem que ser colado. No alinhamento pessoal. Da parede aqui ó. Então aqui está 29,5. Aqui está 29. Então. A hora que for colar ele. A gente tem que. Colocar ele no alinhamento. 29. 29. Então. Vamos colar ele já aqui. Para nós concluir. A nossa instalação. O mesmo processo. É o processo que nós vamos fazer. Vamos lixar. Vamos lixar a parte interna também. Um pano umedecido com a solução limpadora. Vamos limpar. Aplicou. E vamos. Antes de tudo. Vamos quadrejá-la. Vinte e nove. Vinte e nove. Vinte e nove vírgula. Vinte e nove vírgula. Vinte e nove vírgula. Vinte e nove. Ok. Coloquei. Só confirmar a medida. Vinte e nove vírgula. Vinte e nove vírgula três. Vinte e nove vírgula três. Pronto pessoal. Agora vamos acabar de fazer a compactação. Em volta. Ainda compactando com areia grossa. Vinte e nove vírgula três. 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 E para terminar, vamos colocar a nossa cestinha de limpeza. Então quando essa caixa de gordura precisar de manutenção, você tira através da cestinha. Beleza? E concluindo, vamos colocar a nossa tampa. Pronto pessoal, agora é a parte do pedreiro. O pedreiro vem e vai regularizar aqui o aterramento em volta. E vai fazer o contrapiso e depois a instalação do piso. Essa caixa de gordura está instalada e fixada corretamente. Você gostou desse vídeo? Deixe o like. E para mais informação, vai ficar aqui o link no primeiro comentário. Tudo o que você quiser saber sobre a tigre, se ela tem outros produtos, quais os produtos ela tem para oferecer para você com qualidade, vai ficar aqui o link no primeiro comentário. Então já deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, então deixa aqui embaixo o comentário e na medida do possível a gente vai respondendo para você. Um abraço para você e espero você no próximo vídeo. Fui!